Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz São exatamente quatro e meia da manhã e eu fui chamada pra entrar e descarregar E se tem uma coisa que eu adoro é acordar na madrugada quando ainda não amanheceu Tá bom, vamos lá? Vamos lá É isso aí moçada, que Deus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos Vamos que vamos aí para mais uma descarga abençoada São exatamente quatro e meia da manhã E eu vou até apagar aqui Vamos estar no escudo Porque você não respeita o meu parabrisa e eu não consigo manobrar o caminhão Nossa, você acorda meio com sono ainda E já tem cara verde fazendo manobra A canela está bem ronquinha A canela está bem ronquinha E aí E aí E aí E aí Vamos lá entrar A balança aqui é bem estreitinha Entendeu? Vamos lá pra sair A balança aqui é muito estreita Vamos lá? Vamos lá entregar a mão Pronto Tá pesado, tá não Pode entrar para descarregar Essa água que eu me lembro É meu lado, é meu sujo As horas da noite, meu filho As horas da manhã Da noite, amabilhada Agora que bora Vamos descarregar Vamos lá E aí moçada Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Descarga e afetuada com sucesso Missão dada, missão cumprida Mais um contrato concluído A manhã em busca do próximo Não sei ainda o que vai ser Do pesquisa Vou saber daqui a pouco A hora que eu mandar Mandar a foto do canhoto do piso Aí da descarga Aí nesse meio Conto o que vai ser Vamos fazer Bom dia Bom dia Vamos dar bom dia para os outros, né? Bom dia Vai, vai, dando bom dia para tudo aí, mãe Não custa, né? O rapaz que descarregou eu Então ele tá bom Aqui ele tá ruim Sai muito boa Tá fazendo super ruim O rapaz vai voltar Derrindo a balança O rapaz tava na balança Ali porque eu volto derrer aqui Pra ele não poder voltar Derrer lá atrás E não precisar Sair lá fora Pra manobrar Já volto aí, moçada Vou lá Conferir o peso E pegar o canhoto Agora eu tô saindo aqui Agora dá pra mostrar pra vocês Mas eu vou ter que Entrar derrer aqui Vou ter que parar aqui Pra ir lá Assinar O canhoto O perfil O perfil Desculpa Pronto Foi Ou Burna pontos Aconte Corra Mist Corra Cant9 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos em busca de mais um compromisso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma faixinha rosa, uma faixinha... É lindo demais, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.